Onde você vai acompanhar a história dos policiais que construíram com as próprias mãos a Central de Comando e Controle Rural, que é referência no mundo inteiro. A reportagem é do Tulisac Filho. O que é a Patrulha Rural? Mas também esse prédio lindo que você pode acompanhar, ele tem uma história. E com certeza é uma história que emociona a todos. Olha que coisa linda a Central de Comando e Controle Rural. Tem até um campinho de futebol ali agora, mas nem sempre foi assim. Olha como era isso aqui. O que eu queria deixar claro para vocês que estão nos assistindo é que esse prédio lindo, toda essa estrutura linda com porcelanato, com aquele telão maravilhoso, foram os próprios policiais que fizeram, que montaram, que pintaram, até assentar piso? Tudo, até assentar piso, pintura. Os próprios policiais, até o piso, foram eles? Sim, Tulio. Não teve um centavo gasto com um monte de obra. Tanto é que nós não tínhamos o recurso para isso. Mas eles, no horário de folga, não pararam as atividades operacionais, não passam de seis policiais também, não era um número grande. E nós expomos, eu quero deixar bem claro que o importante foi as parcerias, né? Nós conseguimos algum recurso do fundo para o desenvolvimento do agronegócio, que é o Fundo EPEC, que é um fundo privado. Ele bancou o projeto, mas tudo de mão de obra, isso não era possível. Eles acreditaram? Acreditaram, sem dúvida, e acreditam ainda, e acreditam cada vez mais. Tanto o Fundo EPEC, a FAEG, os Concegos, o SENAR, acreditam muito no projeto que já vinha dando certo. A Patrulha Rural já referenciada, já vinha dando certo. Mas nunca ouviu falar no Centro de Comando e Controle. Isso é uma novidade no país. Ficou mais bonito do que o projeto? Muito mais bonito. Ficou excelente. Valeu a pena? Muito. Muito gratificante para nós. Muito feliz, recebemos bastantes elogios e está todo mundo satisfeito com o termo agora da obra. Já tinha experiência aí na construção civil e pôs à disposição aí do nosso comandante para ajudar. Aqui teve um diferencial. O pessoal aqui realmente é bem diferenciado, os meninos são muito aplicados. Uma satisfação servir a sociedade goiânia, em especial os produtores rurais, através do programa Patrulha Rural Geo Referenciado. E agora com esse novo batalhão rural, algo idealizado, algo concretizado, com o esforço de toda a equipe. Depois que a gente vê tudo prontinho assim, a gente se sente realizado. Agora com a obra concluída, o ânimo se renova, né? E a equipe agora está com energia total, mais ainda do que antes, para continuar o trabalho. Temos muito a fazer ainda. Nosso objetivo é aprimorar cada dia mais o policiamento rural, contribuindo e muito com o produtor rural e também com a nossa sociedade goiana.